Nós agora vamos preparar o nosso primeiro intervalo. E neste intervalo nós vamos começar e pedir a Deus discernimento para que possamos escutar no segundo bloco o Evangelho do dia. Por isso eu convido você agora para que nós cantando possamos pedir o Espírito Santo, o Espírito do discernimento para o Senhor. Nenhum problema, meus pecados poderão superar o amor de Deus. Nenhum problema, nem meus pecados poderão superar o amor de Deus. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo Rei. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo Rei. Vem vindo aqui A casa é sua Pode entrar Me esvazio de mim Sopra o teu vento aqui Toma o teu trono Vem reina Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Amar ao Senhor É escutar a sua palavra Escutar o evangelho E escutar Significa também obedecer Colocar em prática Deixar Que a palavra de Deus Que Deus também nos ilumine Que nos fortaleça E que conduza a nossa história Por isso nós vamos acolher Agora o evangelho do dia Pedir ao Senhor Que realmente esta palavra Faça-se Também vida em nossa história Cantemos Aleluia 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 A minha alma Abrirei Aleluia 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 Cristo é Meu Rei Esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João Glória a vós, Senhor Depois disso, atravessou Jesus o lago da Galileia, que é o de Tiberíades Seguia uma grande multidão porque via os milagres que fazia em benefício dos enfermos Jesus subiu a um monte e ali se sentou com seus discípulos Aproximava-se a Páscoa a festa dos judeus Jesus levantou os olhos sobre aquela grande multidão que vinha ter com ele e disse a Felipe Onde compraremos pão para que todos estes tenham o que comer? Falava assim para o experimentar, pois bem sabia o que havia de fazer Felipe respondeu-lhe Duzentos denários de pão não lhe bastam para que cada um receba um pedaço Um dos seus discípulos chamado André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe Está aqui um menino que tem cinco pães de cevada e dois peixes Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus Fazei-os assentar Ora, havia naquele lugar muita relva Sentaram-se aqueles homens em número de cinco mil Jesus tomou os pães e rendeu graças Em seguida distribuiu-os às pessoas que estavam sentadas E igualmente dos peixes E Deus lhe deu quanto queriam Estando ele saciado, disse aos discípulos Recolhei os pedaços que sobraram Para que nada se perca E eles os recolheram E dos pedaços dos cinco pães de cevada que sobraram Encheram doze cestos A vista desse milagre de Jesus Aquela gente dizia Este é verdadeiramente o profeta que há de vir ao mundo Jesus, percebendo que queriam arrebatá-lo e fazê-lo rei Tornou-o a retirar-se sozinho para o monte Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Muito bem, querido irmão e irmã Este evangelho é uma palavra de conforto para todos nós Jesus conhece o nosso coração Ele sabe qual é o pão que nós precisamos Para alimentar a nossa alma, a nossa vida A nossa fé, a nossa história Jesus está em um lugar sozinho com os seus discípulos E para lá também segue uma multidão de pessoas Como é importante nós seguirmos para onde Jesus está Não podemos nos desviar Existem vários outros lugares Mas existe um em especial Que está o Senhor E nós temos que discernir Aonde vamos encontrar Jesus Na palavra, na igreja, no amor Ou nas coisas do mundo Na vaidade, no egoísmo, no orgulho Enfim Nós temos que ir para onde está a luz Jesus é a luz Que ilumina, que mostra para nós o caminho Que nos sustenta, né? Então Jesus, ele vê aquela grande multidão E ele diz assim Olha, parece que eles estão como ovelhas sem pastor E muitas vezes as pessoas estão se sentindo, né? Abandonadas Muitas vezes não estão sendo bem cuidadas Por aqueles que deveriam cuidá-las, né? Os nossos governantes Mas quem é realmente o bom pastor é o Senhor Porque ele conhece todas as coisas E sabe o que é o melhor a cada um de nós Então, Jesus, né? Após anunciar e falar do amor de Deus Ele é alertado pelos discípulos Olha, seria bom a gente dispensar essas pessoas Porque onde eles irão comer? É muita gente, né? É uma multidão Olha o número de pessoas, né? A humanidade aí, né? Muitos pensam assim Temos que matar a metade, né? Porque o mundo não comporta Não é o mundo que não comporta É o egoísmo do ser humano Que não consegue partilhar, né? Não consegue acolher Não consegue viver em paz com o seu semelhante Nem consigo mesmo Quando está em pecado E aí, então, Jesus diz Olha, nós mesmos, né? Ou vós mesmos Dai a eles, né? O que tem, né? Para que eles possam comer, né? E eles, então, dizem Olha, temos aqui cinco pães e dois peixes Mas o que é isso? Nem duzentos denários Nem um caminhão de dinheiro é suficiente Para comprar comida, né? Muitas vezes também nós pensamos assim Parece que o salário não vai dar Não vamos conseguir pagar as contas Não vamos conseguir sair dessa situação Mas quando a gente, né? Tem fé, a gente acredita Deus, ele sabe que nós necessitamos dessas coisas Não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita Deus conhece até, né? O número de cabelos da nossa cabeça Isso é bíblico, né? Então, Jesus, né? Pede que tragam aqueles pães, aqueles peixes Ele abençoa E manda dar a eles o quanto queriam E ali foi alimentado cinco mil pessoas E ainda sobraram depois Cinco cestos com o alimento que havia ainda sobrado É assim Quando nós conhecemos, né? O Senhor E procuramos fazer a sua vontade E colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida As coisas, elas, né? Tendem a ser tudo em abundância Porque Deus é generoso Deus, ele cuida dos seus filhos Deus ama o ser humano Mas quer que este aprenda A também colocar Deus em primeiro lugar na sua vida Não porque Deus precisa disso Nós é que precisamos de Deus na nossa vida Porque ele mesmo vai dizer Sem mim nada podereis fazer Hoje o Senhor Ele também quer nos dar o pão, né? Mas não o pão que a gente encontra no supermercado Aquele que a nossa mãe faz em casa, né? Mas o pão do céu Que é a própria vida do Senhor O seu corpo A sua alma A sua divindade O seu sangue Para alimentar A nossa fé Para destruir em nós o pecado Arrancar de nós o medo A angústia A preocupação desnecessária E nos dar coragem Para podermos superar Aquelas situações Que para nós Muitas vezes parecem impossíveis E aí Nós vamos lembrar Para Deus Nada é impossível Para o homem Muitas vezes É difícil Não consegue Não entende Não aceita, né? Mas Deus Ele sabe, né? O caminho das pedras Ele sabe Como conduzir a nossa história E muitas vezes também O Senhor Até nos carrega em seus braços Quando desanimamos Quando perdemos a paz Quando não queremos mais, né? Continuar a caminhada Querido irmão e irmã Que este evangelho hoje Possa iluminar a sua vida E que o Senhor Hoje dê para você O pão Que você Tanto precisa O pão para Quem sabe Perdoar alguém O pão Para que você possa Quem sabe Sair de uma situação De pecado O pão para que você possa Também Amar como Deus O ama O pão O pão da misericórdia O pão da humildade O pão do serviço O pão Da partilha, né? O pão de Não estar apegado a nada Mas somente em Deus O pão da santidade Que nós possamos Agora cantar, né? E através desse canto Ir preparando o nosso coração A nossa alma A nossa vida Para que no terceiro bloco Nós possamos Então Rezar Rezar uns pelos outros Em especial Para aquelas pessoas Que estão sofrendo hoje Os doentes Os que estão acamados Os que estão Distantes da Palavra de Deus Cantemos Hoje o céu Se abre pra derramar Sobre os corações Toda graça Do Pai Eu também Quero me derramar E todo o meu coração Nos braços do Pai Vem Espírito Santo Vem Com teu poder Toca meu ser Fluir em mim Vem Espírito Santo Espírito Santo Com teu poder, toca-me ao ser, tu ir em mim Hoje eu posso ser um novo homem pelo Lindo és, glória, glória, eu te dou, Jesus, Jesus Lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou, Jesus Jesus, para que entre o rei, Jesus, o rei da glória Eu abro meu coração, eu abro meu coração Para que entre o rei, Jesus, o rei da glória Eu abro meu coração, eu abro meu coração Amado Coração de Maria, rogai por nós Então agora nós queremos pedir a Deus Em primeiro lugar, por aqueles irmãos que mais precisam Mas antes de nós pedir alguma coisa ao Senhor Vamos agradecer, agradecer pelo dom da vida Agradecer que temos um Deus que nos ama Um Deus que é um pai para todos nós E isso não há dinheiro, não há nada neste mundo E nem no outro que seja melhor De se ouvir, aceitar e viver Como um verdadeiro filho e filha desse Deus Fazendo a sua vontade Então meu querido irmão e irmã Agradeça a Deus pela tua família Pelo teu trabalho Não importa a situação a qual você esteja agora vivendo Saiba que o Senhor Ele jamais irá abandoná-lo Por isso nós queremos também agradecer hoje E em ação de graças pelo aniversário Da nossa colaboradora Rosimeire Oliveira Que Deus abençoe você, Rosi E também todos os aniversariantes do dia Desta semana, deste mês de abril Que Deus dê a vocês a alegria, a força, a coragem Para que continuem o seu trabalho A sua missão como filho, como filha de Deus Também a Elza da Vila Planalto Ela pede uma cura e libertação Das suas dores e todas também enfermidades Pela saúde da Rosa Cláudia Ney Roberto, da Sandra Elias Exames da Eliane Conceição Laurici Conceição e André Eduardo Romana e família Adriano de Jesus e Yolanda Também por nós aqui da TV Imaculada Em especial o padre Carlos, a Silvia e o Sérgio E também aqui o aniversário da Rose Está sendo colocado na intenção Muito obrigado Elza Pelos gestores, colaboradores, voluntários E projetos da ministra da Imaculada A Janaína do centro aqui de Campo Grande Está rezando pelos seus pais, pela sua família E também por algumas intenções particulares A recuperação da cirurgia de Maria Aparecida Bezerra Também a Alda Regina Torres, do bairro São Francisco Pela alma de Edson da Silva Torres Pela sua família e amigos que necessitam de orações Pela família Alencar, a Regina também do Paraty Reza por todos da sua família Joelma Gabriel, do bairro Maria Aparecida Pedrucian Pura e libertação da doença dos olhos da filha Rita Também a libertação financeira do João Também a libertação de Nuno, da sua família Também ela pede pela paz lá na Ucrânia O fim da guerra Pelas almas que se encontram no purgatório E por todos aqui da TV Imaculada O Admir Leite Cardoso, do Jardim Anápolis Está rezando pela sua saúde Uma causa que está na justiça Uma situação financeira Pela sua esposa Matilde E por todos da sua família O Eber Ricardo pede uma bênção Para ele e para sua família A Roseli reza pelo esposo Nelson Que está em coma e também já desenganado Pelos próprios médicos A Maria Auxiliadora do bairro Tiradentes Pela recuperação da cirurgia e proteção de Daniel Por um emprego melhor para Lucas Pela cura das enfermidades respiratórias E proteção da Lorena Saúde e livramento para todos da família Pela cura de Aldira A Nilza do Jardim Monumenta Pela cura dos seus filhos e saúde Da sua mãe, a Joana Pelo Valdir, pela saúde da sua família Sua madrinha, por todos aqui da TV Por intenções particulares Pela Kellen Cristina Saúde do filho William Mãe Silvia E pela sua situação financeira Pelo Daniel Bucker Pede por causa na justiça Pelos projetos de Ludmilla Também pelo fim do conflito Lá da Rússia e da Ucrânia O Cláudio Miranda Por uma intenção particular A Maria Aparecida Residencial Búzios Pela sua saúde, sua família E pela alma do seu filho Margarete do Planalto Proteção e bênçãos para o esposo Mãe e filhas Pela Vilma Sene Do Jardim Itatiaia Pela sua saúde Descanso eterno de Francisco Pela sociedade do Márcio Prado E Débora Sander E agora meus queridos Nós vamos então pedir a intercessão de Deus Sobre esses irmãos Sobre você Que nos acompanha Neste momento Pela TV Imaculada Pelas suas necessidades Pela sua vida Sua família Seu trabalho Seus estudos Pela sua saúde Na sua história Para que você possa Ter esse encontro pessoal Com Jesus Que Deus Pai Todo-Poderoso Abençoe Estas intenções Também os objetos Que estão sobre este altar A vela A água E aqueles objetos Que cada irmão e irmã Que nos acompanham Pela TV Imaculada Hoje gostariam Que fossem Abençoados Que Deus envie seu Espírito Santo Trazendo a paz Alegria A força E a coragem Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém E agora nós vamos Fazer um canto Um canto De louvor De agradecimento Reconhecendo Que o Senhor Já ouviu Já atendeu Já deu A nós Aquilo que nós mais Precisamos Vida E vida Eterna Vim até aqui Derramar o meu passado Em ti Vim banhar os pés Que andaram Por aí Sem carinho Receber Hoje estou aqui Hoje estou aqui Não porque mereço Eu sei Pois tu sabes Por onde eu andei Conheces bem o meu perfume Mas tu sabes também Que o meu choro É sincero Porém Não tenho nada a oferecer Meu Senhor Mas te dou a minha vida É tudo o que tenho Recebe o meu nada Refaz a morada Refaz a morada Habita em mim Me pega em teu coro Me acalma em teu peito Sou teu Sou teu Sou teu Sou teu Eleito E a minha essência É exalar Teu cheiro Irmão e irmã Domingo, dia primeiro É dia do trabalhador Nós queremos também Rezar por todos os trabalhadores Empresários Por todos aqueles que Dependem Do dia a dia Para poder ganhar O seu pão Através Às vezes De um trabalho bem humilde Às vezes De um trabalho até Que é quase Um trabalho escravo Então que o Senhor Ajude estas pessoas Ilumine Os fortaleça Que eles não desanimem Diante Da dificuldade De suar O seu rosto Para ganhar o pão De cada dia Isso é consequência Do pecado original O homem vai suar O rosto Para ganhar o seu pão A mulher vai ter As dores do parto Então meu querido Irmão e irmã Que você possa oferecer Também em oração Também como Uma penitência Pelo seu pecado E o pecado Do mundo inteiro As dores Que é muitas vezes Ter que levantar De madrugada Às vezes Frio Chovendo Não sei De repente O lugar onde você mora Até mesmo Quando o tempo Está muito seco Enfim Às vezes Depende de ônibus De bicicleta Ou até mesmo A pé Para chegar no seu emprego Levando duas Três horas E Às vezes Passar o dia todo Com a marmita Ou sem alimentos Até ter que chegar em casa À tarde Da noite E já não ver Nem mais os filhos Nem a esposa acordada Ganhar Às vezes Um salário Injusto Que não consegue Manter a sua família Então Que o Senhor Ajude Estas pessoas Para que eles tenham O pão de cada dia O pão merecido O pão digno Que vem do céu E que faz Com que as coisas Elas possam ser Multiplicadas Para o sustento Da sua família E que o Senhor Também ilumine Os governantes Os políticos Os empresários Para que sejam Generosos Não gananciosos Porque Ter que acumular E ganhar cada vez mais Mas saber Partilhar É partilhando Que nós Vamos encontrar A paz A alegria A satisfação De todos Por igual Nós vamos agora Rezar e pedir a Deus Pelo fim desta pandemia Pelo fim também Da guerra E principalmente Dos vícios Que levam A todos os desastres Naturais Da humanidade Também Da própria natureza Que o Senhor Abençoe E nos ajude E nos fortaleça Para que possamos Vencer o mal Não Combatendo o mal Não batendo De frente Com o mal Mas amando Amando os nossos inimigos Rezando por eles Pedindo a Deus Que os ilumine Que os proteja Que os abençoe Porque Nós Que não estamos Apegados a nada Neste mundo Sabemos que As nossas Graças As nossas alegrias As nossas bênçãos Estão no céu E o Senhor E o Senhor Ele vai cuidar De cada um De nós Para que assim Possamos Nos realizar Como filho E filha De Deus Oremos Alto O coração O coração De Jesus Está comigo Venha a nós O vosso reino Querido irmão E irmã Que Deus Todo poderoso Abençoe você Abençoe a sua família A sua história Que nós possamos Realmente Com as graças De Deus Através da intercessão De Nossa Senhora Termos um mês De maio Super iluminado Né E também Um mês Em que possamos Realmente Assim como Nossa Senhora Dar o nosso sim A Deus Que Deus Pai Todo poderoso Vos abençoe Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Salve Maria Imaculada Salve Maria Imaculada Fiquemos em paz E o Senhor Vos acompanha Graças a Deus Eis, que faço novo a todas as coisas Eis, que faço novo a todas as coisas Eis, que faço novo a todas as coisas É vida que brota da vida É fruto que cresce do amor É vida que vence a morte É vida que vem do Senhor É vida que brota da vida É fruto que cresce do amor É vida que vence a morte É vida que vem do Senhor, dos senhores Eis, que faço novo a todas as coisas Que faço novo a todas as coisas